Você está assistindo a sua novela favorita, tranquilo, se divertindo e de repente outros personagens começam a chamar um estranho pelo nome do seu personagem favorito. A personagem vai dormir loura e acorda com cabelos pretos, às vezes totalmente diferente. Hoje vamos falar de 5 vezes em que trocaram de atores no meio das novelas, tem casos até que trocaram 2 de uma única vez. Mas vamos ver esses casos bizarros das telenovelas depois. Claro que você curtir esse vídeo, ajudar o canal a trazer mais conteúdo assim se você gosta. E se você curte novelas, dá o seu like mesmo. Se não é inscrito, tá perdendo os melhores spoilers da sua novela favorita aqui, além de vídeos como esse aqui. Então se inscreva ativando o sininho pra não perder nada. Vamos lá então ver esses casos estranhos de troca de atores no meio da trama. Vamos lá o primeiro caso. Escolhi o mais recente, que eu tenho conhecimento, é claro. Pra quem acompanha a novela As Aventuras de Poliana e não estava ligado nos bastidores das gravações, se assustou quando Luísa, do nada, se transformou em outra pessoa. A atriz Milena Toscano já tinha gravado meses de capítulos da novela, até engravidar. O momento de alegria da moça seria cobrido nos meses que ficaria fora por uma viagem que a personagem iria fazer. No entanto, pra não arriscar descumprir sua licença maternidade, a emissora decidiu trocar a atriz. Foi então que, de repente, Traís Melchior apareceu do nada como Luísa, como se nada tivesse acontecido. E se não fosse super estranho, sua mudança, como se nada tivesse acontecido. Mas claro, que com o passar dos episódios, os fãs da novela acabaram amando a nova Luísa. Mas se você acha que essa foi a única vez que o SBT trocou de atores, tá redondamente enganado. Não mesmo. Em outra produção, isso já havia ocorrido anteriormente, e envolvia a atriz Duda Wedling. Até então, ela era a cara da Doris, a pequena tagarela e simpática personagem que todos amaram. Como a novela fez bastante sucesso e estava indo muito bem de audiência, o SBT resolveu dar aquela costumeira esticada na novela. Pra faturar mais ibope, gerar mais público, e é, mais din-din, né? Mas nem todos quiseram tornar a renovação de contrato fácil pra emissora. A família de Duda não quis renovar com o SBT após o período. E o SBT simplesmente bateu o martelo e trouxe Sofia Valverde para a trama. E do nada, hein? Doris ganhou um novo corpo. No capítulo que ela aparece, eles brincam com isso, dizendo que tinha algo de diferente com ela. Então seu irmão disse que não era nada. Mas você vai se enganar mais uma vez se acha que é só no SBT que essas trocas malucas acontecem no meio das novelas. Pois até mesmo a Globo, líder nas telenovelas no Brasil, já teve que apelar pra esse recurso. E foi em Império, um pouco antes do ocorrido com cúmplices de um resgate no SBT, em 2014. A novela vinha bem, diferente das suas antecessoras, que não estavam mantendo a média do horário nobre. Império estava se mostrando uma grata surpresa pra emissora carioca. Mas quando a atriz Drica Moraes precisa se ausentar por problemas de saúde, a produção da novela tem um abacaxi enorme pra descascar. Pois ela interpretava a vilã Cora, que era essencial no desfecho da novela. E logo, era uma personagem que não podia simplesmente bater as botas ou viajar e sumir do radar. Então o jeito que eles escolheram pra descascar esse abacaxi foi no mínimo curioso. Beirando o sci-fi, a personagem simplesmente faz vários processos cirúrgicos pra rejuvenescer. E o que acontece quando Drica Moraes faz um processo estético pra ficar mais jovem? Simples, era se transformar em marjoristiano. Sim, substituíram a atriz e mantiveram a personagem. Agora mais jovem graças aos milagres da estética. Pelo menos, é assim que funciona na ficção. Mas a emissora quer fera em fazer essas trocas. A grande vencedora aqui e expert nessa modalidade na ficção, claro que é a televesa. A emissora mexicana já fez isso tantas vezes que nem pensam duas vezes antes de trocar os atores. Uma dessas vezes aconteceu lá em 1990, na primeira versão de Carrocel, que fez muito sucesso aqui no Brasil e no México. E não foi só uma vez não. A molecada na época ficou muito confusa. Quando o porteiro Firmino simplesmente sumiu. Interpretado pelo ator Augusto Benedico, que acabou falecendo na época que a novela estava sendo gravada. Firmino volta e bem diferente depois de um tempo fora. Até mais jovem. Agora interpretado pelo ator Armando Calvo. Um ator, aliás, renomado no cinema. E para não bastar, a mãe de Maria Joaquina simplesmente foi substituída também. Por outra atriz bem diferente. De Karen Sánchez, de repente se transforma em Kenya Gascon. Interessante, não? E para finalizar esse vídeo, uma das trocas mais polêmicas e bizarras já feitas pela emissora Televisa. Ocorreu na versão original de 2002 de Cúmplices de um Resgate. As gêmeas Mariana e Silvana, que são os personagens referentes a Isabela e Manu na versão brasileira. Eram interpretadas por Belinda. Devido a desacordos e uma briga interna feia com a produção. A atriz que era amada pelo público mirim. Foi substituída pela atriz Daniela Lujan. Que já tinha sido protagonista de Luz Clareta e Diário de Daniela. A audiência se manteve. Até porque restavam apenas 40 capítulos para o fim da novela. Mas as críticas dividiram opiniões entre os fãs. Ainda mais que Belinda foi ao público dizer que ela inventou o modo de ser de cada personagem. E que sua substituta não conseguia fazer mais do que uma cópia mal feita e pirata do seu trabalho. Pois é pessoal. Essas foram 5 vezes que as novelas trocaram os atores bem no meio da trama. Assim, do nada. É como se você chegasse em casa e sua mãe tivesse outra cara, outro corpo. Fosse outra pessoa por fora e você nem percebeu. Se a vida fosse uma novela, então isso talvez já tenha ocorrido e você nem notou. Fica de olho. Ficamos por aqui e tem mais novelas assim. Que fizeram essa troca. Se quiserem, podemos fazer uma parte 2 desse vídeo. É só comentarem pedindo uma parte 2. Se souber de outra novela, comentem aí também. E qual a troca foi mais bizarra pra você nesse vídeo. Aguardo vocês nos comentários. E é isso. Até os próximos vídeos. E vejo vocês no futuro. Tchau. Tchau. Tchau.